Oi, meus amigos! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o arroz japonês. Qual a diferença do japonês, o arroz japonês, com o arroz brasileiro? Bom, pra começar, o arroz brasileiro, quando você cozinha, ele fica soltinho. E o arroz japonês, que ele contém muito mais amido, ele fica um pouquinho mais grudadinho, mas não fica empapado. Outra diferença, o arroz brasileiro é comprido, é o longo, e o arroz japonês existe o curto e o longo. O longo, geralmente, é para o dia-a-dia, né? Fazer uma refeição, e o curto, geralmente, para fazer sushi. Ele fica bem mais fácil para fazer a moldagem. E o arroz japonês, existem quatro tipos. O arroz que é usado dia-a-dia para fazer o gohan, o gohan simples, se chama hakumai ou uruchimai. Ele é presente na maioria das refeições. O segundo tipo é o motigome, que depois de cozido ele fica bem pegajoso, então é utilizado para fazer os doces japoneses, e principalmente o dango. O terceiro é o koji hikari, que ele é utilizado principalmente para fazer o sushi, que ele tem um aroma, sabor e a textura bem diferente dos outros grãos. E ele difere, né? De cada região que ele é plantado, o sabor, o aroma é diferente. E o quarto e último é o genmai, que é arroz integral. Ele é rico em fibras, minerais e complexo B, que é um arroz agora muito utilizado pelo japonês. Aqui no Brasil, a plantação de arroz é feita de dois modos, que é o sequeiro e o irrigado. E no Japão é encharcado. É bastante água mesmo. E muitos me perguntam se realmente o arroz vendido aqui no Brasil é igual a do Japão. Não é não. Se vocês acham que o arroz japonês aqui no Brasil é gostoso, é que vocês não experimentaram o arroz japonês mesmo. Ele tem muito mais sabor e muito mais aroma. E lá no Japão, o arroz para o sushi e o arroz que é utilizado para as refeições, eles são bem diferentes mesmo. E aqui no Brasil não tem essa diferença. Você vai comprar um arroz para fazer sushi e aquele arroz é utilizado também para fazer as refeições diárias. Não é tão diferente assim a qualidade, a textura, o sabor e o aroma do arroz, né? E muitos me perguntam qual o melhor arroz japonês que tem aqui no Brasil. Sem dúvida nenhuma, a miroko mai. Ele é o que mais se aproxima do arroz japonês, pelo sabor, pela textura, pelo aroma. Não chega a ser igualzinho, mas é um dos melhores. Ele chega em torno de R$80 até R$90, um saco de 5 quilos. Mas vale a pena. E uma dica que eu vou dar para vocês, se no pacote do arroz vier escrito Shin Mai no pacote, significa que é um arroz novo. Então ele vai necessitar de menos água para fazer o cozimento. E muitos me perguntam se o arroz japonês tempera. Não, ele não é temperado. O japonês não tempera o arroz. Somente quando for fazer aquele arroz frito, Yakimeishi, né? Eles temperam e colocam vários ingredientes. Mas o normal para comer o Gohan é não temperar. Porque ele já tem o aroma e já tem o sabor dele. E não precisa temperar. Outra dica, se você fizer o Gohan, sobrar muito, é só colocar em um top of air, fechar bem e congelar. Depois, quando você quiser utilizar, é só tirar a tampa, colocar no micro-ondas, um pouquinho só de água, alguns pinguinhos e esquentar ele. Ele vai manter a sua textura e sabor. E uma curiosidade. O arroz japonês, antes de ser cozido, se chama Okome. Somente depois de cozinhá-lo, ele passa a se chamar Gohan. Então é isso, meus amigos. Espero ter ajudado. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou quiserem que eu faça mais algum tipo de vídeo, né? Referente à comida japonesa, deixem nos comentários que eu vou fazer com todo carinho. Forte abraço e até o próximo vídeo.